O prédio anexo onde funciona o auditório do Centro Nova Vida no bairro Águas Lindas, em Ananideua, ficou totalmente destruído. Não sobrou um só objeto. As chamas atingiram também o estúdio de gravação que estava em fase de acabamento. Cerca de 20 pessoas estavam dormindo no centro. Elas acordaram com a fumaça do incêndio e chamaram o corpo de bombeiros. Eu acordei com os próprios residentes, tudo gritando, batendo no meu quarto. É um susto, é uma sensação bem horrível. Estas imagens, conseguidas com exclusividade, mostram o desespero dos internos e monitores. Olha o que você está jogando. Joga no telhado da academia para não esquentar, não pegar fogo na academia. As 150 poltronas do auditório se transformaram em ferro retorcido. Tudo ficou queimado. Até o material usado na construção do novo estúdio foi perdido. O pior é que ele não estava pago. O presidente do centro trata o ocorrido como mais um desafio a ser vencido. A gente já trabalha com dificuldades, com muitas dificuldades. E essa perca é mais um desafio, é mais uma superação. Só tem que agradecer a Deus, estarmos todos vivos, com dificuldade, mas pronto para continuar o trabalho. Segundo o tenente do corpo de bombeiros, um curto circuito teria causado incêndio. A estrutura do prédio anexo pode ter ficado abalada com as chamas. Há risco de desabamento? A gente percebeu que pelo menos o teto ficou destruído, né? Há o risco? É, o risco corre, né? Porém, o fogo já tinha dominado já toda a sala, então foi perda total na área. E a gente vai isolar para que não ocorra mais nenhum outro perigo com uma outra pessoa daqui do centro do Nova Vida. Luiz Veiga faz um apelo para que a sociedade ajude o centro a reconstruir o que foi perdido com o incêndio. Você que está assistindo ajuda a gente, esse momento difícil que nós vamos passar, mas o trabalho continua.